Aí, ó, vindo fazedores de voz, rapaziada. A namorada secreta do Itador e o apaixonado que foi enganado. O carnaval da Armaio é muito, muito grande. Com esse tesouro eu invoco os membros boladões e sinistros que estão apoiando o canal. Valeu aí, rapaziada. Tamo junto! Amanheu o trabalho. É! Olha a guitarrinha. Tá, pô! Pai! Luência em lixo e o chão. É a mulher ou homem. Tem um cabinhão, então é dentro. Tá com força e meteu louco. Amanheu o trabalho. Vai, cansa geral. Isso é o carnaval. Pra que memória que entrezo a presença. Abreia lembrar. Deixa os carotos brincar. Não posso me esquecer. Amanheu o trabalho. Vai, cansa geral. Isso é o carnaval Essa aqui memória Tem que ser o ojo delicial Vai na reina lembrar Deixa os garotos brincar Não posso me esquecer Amanhã eu trabalho Amanhã eu trabalho Ei mãe, ficou muito bom, mano Isso aqui ficou muito bom, boy Essa abertura é boa demais, né, véi? Bravo apenas A luz das contribuições excepcionais Demonstradas pelos membros da nossa equipe Gostaria de solicitar As suas análises para identificar os colaboradores Cujas realizações são dignas De reconhecimento financeiro adicional Como é que é a história? Mano, eu tenho uma rada do cabelo dessa mulher Esse aí que esse velho tá falando Esse velho tá gaga, tá inventando uma porrada de palavras O que vocês acham que merece um aumento, caralho? E tem como se indicar? Não tem não Então foda-se Eu indico o meu nobre Meu consagrado Meu duro, meu irmão Itadori Esse é gigante, meu irmão É isso, é isso Uma peste enjaulada Um monstro E quem mais? O Itadori Moleque gente fina Bapo, gostosão Fala, mas alguém? Pra que, meu nobre? O Itadori consegue fazer isso com o sócio É ele, é ele Por mim recebia por três Aí, ó Que leva do meu Pra dar pra ele Caralho O cabelo é bom Ê, calma lá Vai ter pra uma vida desempregada Porra É, o Sasco Tira A gostosa que puxa o R E o Itadori Meu nobre Esse daí é Esse daí Faltou o Itadori Nossa, como o Ruca Na minha terra O barulho desse chama boi Deve ter enchido o cu de cachaça essa noite E nem convidou Dá pra desenhar um pintão da cara dele Opa, e não Meu desenho é que eu não tô afim de passar a vontade Ô, Megumi De verdade, hein Não vai ser essa? Nem fala Quase chorando aqui, sou Se quiserem Eu cancelo o Uber Ainda tá longe Rádio que eu chamei pra ti Chegou Tchau Ufa Graças ao pai Se eu ouço esse emo Explicando o combo do Yasso Mais uma vez Eu me mato O combo do Yasso E tem o combo do Yasso É só levantar e apertar R Passa Aê, porra É o que eu acabei famoso Luizasson Sem tempo pra fofoca Eu até tentei Eu tentei Não sei, moleque Eu odeio isso, mano Tá bom Alerta de desempregado Realmente? Pra você que nunca viu de perto Isso aqui é uma carteira de trabalho Perfeito, perfeito Perfeito Caralho, gostei disso aqui, véi Tchau pra você também Calma lá, mano Como é que é uma facada de amor? Eu me li É só passar na jugular Não tem erro Na jugular Que passo é esse? Mulher grande da porra Certamente estou invisível Posso ajudar? Ei, mano Fiquei com raiva da mulher ontem Olha, antes não Foi ontem Mas é todo dia, né Sentei raiva de mulher Eu fui pra academia As graças da mulher Me mediu errado, bicho Eu não falei nada não Pra me ficar na minha, tá ligado? Eu achava que eu era 1,72m Antigamente Aí a primeira vez Que eu me medi Num teste De Tá ligado? Pra tirar as medidas Caralho Eu medi 1,70m Ontem a mulher Me mediu com o cu dela Deu 1,68m Eu tô diminuindo, barão Eu tô diminuindo Não, mas é porque ela mediu errado Ela botou a desgraça Daquele bagulho aqui, tá ligado? Que você bota bem aqui No coco da cabeça Ela botou bem aqui, ó Botou bem aqui Sai daqui Sabendo que faltava mais pra cima Ela mediu Eu falei Na hora que ela botou na cabeça Eu falei Ela botou errado já, mano Eu vou corrigir Não, foda-se Vai dar menor do que 1,70m Foi dito e feito Quando eu fui ver 1,68m Eu tô diminuindo Aí quando ela mediu o pênis, barão Tem gente aqui em casa Tem gente aqui em casa Para de falar isso, boy Mataram alguém De novo Não dá, não Era assim que eu era no ano passado Aí era dentro Aí agora ficou magro, velho Isso aqui não me quebrou no meio Ei, rapaziada Calma lá, mano Calma lá, rapaziada Pelo achar o meio de um círculo, né Mulher, você parecia um nhonho E agora parece um sonho Porra, essa daí é boa pra caralho Ah, tá Essa frase é pica Aí até o bote, ó Lúcido A ver, Maria Respirou um ambiente Que tinha xoxotas Amo essa música Eu ia gritar Eu ia gritar Eu lembrei Eu lembrei Que tinha gente aqui em casa Ei, boy Não, aí você tá exagerando, moça Não necessariamente Não necessariamente Fazer um nheco nheco Significa botar um boneco no mundo Ninguém quer botar um boneco no mundo assim Do nada É, pega Não quero Bom, você deve ter vários problemas com os pais Mas quem sou eu, né Olha, por mais medonho que isso seja Caralho, foi sexo reference Eu não vou conseguir gritar sexo Porque tem gente aqui em casa, mano Que destreza Acho que aqui não tem Léo tá lutando contra seus demônios Eu tô, mano Segredo Qual o seu filme preferido? Gente grande 1 e 2 Livro favorito? Tem mais de duas linhas, nem leia Anime favorito? Viradinha que chega Bom demais Eu tenho até a tatuagem de chapéu de palha No lugar escondido Você tem chance, cowgirl Chamando ele Quem é dono? Dono da fazenda Dono da fazenda é mojo safadinho É, minha filha Dentro da high look Opa Esse aqui tá cheio da irreferência, né, boy? Não, tia Não chebeu, moça, não Pera lá, varão Amigos e megume Eita, Dori Tem uma pessoa afim de você, mané Sério? Cadê? 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 Mas eu não acho que um fã de Chico Moeda seja alguém namorável O homem de 20 minutos atrás não era eu Agora sou o que é melhor e aprendi com o meu serro Ah, bom, ah, bom Sei É, minha filha Curtiu os filmes do Adam Sandler e One Piece Oi Magrinha desse jeito? Fã do Rei dos Piratas e do Rei do Morro? Faria E se eu fosse assim É dentro? É dentro, é dentro, Dori Ué Faria? Não tem quantia você faria? Quem come o seu cachorro ou megume? Vem de mim, Black Car e Pizza O cabo é bom Então, eu sou o seu tipo de mulher? O meu tipo de mulher é solteira Você tá? Tô Então vamos beijar na boca É, Dori, bravíssimo Algumas beijocas depois Se liga aí, gostosa Eu tô vindo aqui jogar com você Mas não é porque você é gostosa, não É porque você é muito gostosa Ah, bom, ah, bom Grazada, ainda bem, ainda bem Não adianta repetir o que eu já vejo no espelho, bebê Oh, cuidado com essa personalidade arrogante, hein Que isso pode estragar a beleza de uma mulher, hein, minha nobre Não é sério isso aí? É claro que não, minha nobre Isso é coisa de fresco Se liga no bagulho, tigresa Vou dar uma olha pra tu, não Tigresa, cara, essa mulher só melhora Vou vencer logo aqui porque já saiu o jogo da Royal Vest A galera do Genshin Pack Olha o comercial, o comercial Tu gosta, tu já gastei meu salário lá Então, tigresa Zen Lenzone Zero é o nome menor Joguem, rapaziada, joguem O negócio é bonitinho Rapaz, é Genshin Pack só que de turno Joga aí, joga aí Joga aí, barão Joga aí, mano É, vai ter que ser assim mesmo Ei, barão, falando em dinheiro que eles vão ganhar pelo AD Cadê? O RPG Que RPG, animação Esse jogo aí não é de turno, não? Alguma informação nova? Vocês sabiam que a cada reprodução uma baleia solta dois mil litros de porra? Leite Eu sabia, sabia, mano O pênis da baleia é dois metros, só pra vocês saberem também Dois metros de pênis, olha que bonito Outra curiosidade aí Por que a baleia tem pênis e os outros peixes não tem? Sabai, sabai Sabai, sabe Sabai, sabe Explique Não, agora vocês vão ter que estudar que eu não vou dizer nada Que toda vez que eu lembro Dá vontade E não ri No meio da rua Bota com a galera no maluco Ele sai correndo desesperado Lembrando que a baleia é um mamífero Banheiro Somos feitos para mamar Começa Nascemos para mamar Caga nas calças Escorrega na proposta Diarreia é um mal que afeta milhares de brasileiros todos os anos Ficou todo fodido Se não pararem de rir, eu vou sacar a doce Como é que é? Você tem uma doze? Doze idiotas enganadas Depois dessa vai ter que morrer Vai lá, vai lá Por favor, por favor, mate Depois que eu arrumar ele, ele faz de drink Josh Ué, pra que arrumar? Você vai matar depois? Se eu gostasse de coisa fácil, eu dava em cima da tua mãe Guys Contra o Z Ih, faltou consertar o pinto dele Parece que faltou metade É que ele é pequeno mesmo Já pode ficar feliz, mela, meu cu Alguém de cabelo O resto Pelo azul tocou em você Tá, que meu cabelo é mais claro que a da Você não seria maluco de se comparar a Miwa Ela é perfeita e você é o meta Disse a putinha Calma lá, meu patrão Nós dois somos gostosas E nós dois temos fimose Limpe a boca pra falar da fimose dela Robô C315 Acabe com ele C315? Você tem quantos desses? O suficiente Quando cheguei na Miwa pela primeira vez Foi com um robô skin base Ela disse que preferia loiros Fiz então um robô amarelo Ela disse que tava numa vibe de ruivos Fiz um vermelho Daí queria um legão de tirar o chapéu Dito e feito E nessa brincadeira já O cara fez um robô do Zé Pilintro O bicho é bom mesmo Tenho milhões de robôs fodas E um dia Vou acertar exatamente o tipo da Miwa A minha amada O cara é brasileiro mesmo Se devalou, mofi Tu é mó gatinho Parece até o Sonic Velocidade do sexo Igual, do sexo? Do sexo? Mofi, tu é mó gatinho Parece até o Sonic Velocidade do sexo Pega, filho É ele, mesmo ator Porque não falta gente no mundo É o mesmo ator Pra tu dar em cima Na real, depois que eu exterminar a humanidade Vai faltar sim Ah, é Então investe aí Pode deixar Investida Gancho no queixo Olha a capoeira Fica reta do Minecraft Agora deixa eu roubar um golpe De um anime aqui na cara dura Que ia ser contigo Assim Não é o Second Essa luta tá melhorando a situação dele Tava meio cabisbaixo esses dias Quem? Meu pau Pera lá, mano Te perguntou? Pare de ser nerd Eu fiquei triste agora Exatamente Quando eu falo isso aí Eu pensei exatamente de sair, mano Eu fiquei triste Não, é o terceiro É o terceiro Ele falou Second Second ele só fica mais rápido Ah, não acredito É fã de Evangelion Até que combina É fudido, depressivo Igual a porra do protagonista Droga Ping tá alto Tô acostumado com 200 220 vai atrapalhar minha gameplay Explosão Roção De Globo Ex Tá lagado, tá lagado Tá lagado aí, pobre Caralho, nunca mais eu tinha escutado essa porra Graças a Deus Ainda bem que parado Com essa porra Ei, pera aí Pelo amor de Deus, rapaziada Eu vou matar Ué, regenerou Tá lagado mesmo A banda não passou nem perto, sério Esse próximo ataque Eu aprendi no melhor filme de robô que existe Transformers? Morre, Transformers Círculo de Fogo, meu irmão Expansão de corpinho Quero pra que ser dos deuses Oh, que delícia Ai, minhas corpinhas Corpinhas, isso incomode um pouco Bom, bom, é bom, é bom Eu sei Só relaxe, relaxe Nossa, que coluna horrorosa Parece até que passou um caminhão pica em cima Que, pera aí Pera aí Uma idosa de 90 anos tem uma postura melhor que a sua Seu free-fazeiro fudido Só fica aí nesse joguinho 24 horas por dia Acha até que o sol é quadrado igual no Minecraft Se a mil a desconfiar que jogo free-fire Minhas chances com ela serão reduzidas em 99,999% Então Rapaz Eu venci Com exame de próstata Que lástima O Marrito morreu com a detada E agora quem tá rindo é gay Esse cara só deu vantagem Só vantagem Caralho, esse rap do Naruto é boa Letals, né? Essa luta aqui tá complexa Mas um dos meus robôs tá do lado da Miwa Se ela me dá aquela motivada Eu ainda consigo me reenguei Maitamaru Eu queria te confessar uma coisa Que eu escondo já tem um bom tempo Mas eu acho que a gente já aproximou bastante pra isso E eu não consigo mais guardar pra mim Bom Sabe seu amigo Gojô? Porra, mas aí também morreu de desgosto Como você fez isso? Ele não chegou ao pulso, principiante Mas se tivesse matado ele sem consertar antes Não tinha esse trabalho O cara morrendo de Alamor Paz Nem foi assim, mano Ela ficou muito triste quando ela descobre Ele nem sabia Por me obedecer de E ela é pobre, né? Ah, até bem mais fácil porque ela é pobre De vez em quando não vai te matar Meu mano, mamãe fala e nunca errei, bó Que é isso? Você não paga um salário bom pra eu te obedecer? Mas você não me obedece porque não é pago Ou não é pago porque não me obedece Ah, por que a gente tá aqui, hein? Tá rolando carnaval, eu quero tacar o fone e se meter Caralho, o maluco segurando um pênis enrolado, censurado O maluco tá segurando um pênis censurado O pênis foi liberado, é verdade Macetando, macetando, macetando Macetando, macetando O L que eu queria fazer era de Léo Santana Rapaz, dessa vez o Léo Santana se superou, hein? Tá tendo até efeitos especiais no céu, olha só Olha lá Caralho, filho da puta, é bêbado Tá bêbado, falaram que tava bêbado Os caras tentaram fazer o meme do tonão e fizeram certo Colocaram o meme do tonão e fizeram o meme certinho, mano, sem erro O cara falou que tá bêbado, pô Ele falou que tô não, não tá não, o quê? Ah, eu amo carnaval, é porque a gente ignora todos os problemas bradicos O Zé foi usado direito, pô Eu espero que você não tenha medo Cabelo feio da porra Tem ou não? Sou macho Mas o que é isso? Entra ali Tem que parar de dar uma de brabo Isso aqui tá parecendo Lethal Company Mas que porra é essa? Não te atentou, atado, vossa presença Vamos acabar logo com isso, porra Veja bem, vamos não existe, já que é um verbo no plural A presença de um S é indispensável Vamos, burrinho Vamos, acabamos logo com isso Porra Rapaz, torça para não ter tocado lebo-lebo lá em cima Não toca, mano, lepo-lepo nem é do Parangolé Não é nem Lepo-lepo nem do Léo Santana é Adorei, eu duvido muito que tenha tocado Tudo tá fundido Nesse exato momento Aí, porra, é tudo parecido, deve ser dele Compreendi porque Tamanha ignorância da sua parte Seu cérebro está intoxicado com cultura chula Por que não escuta Mozart? Beethoven? Ou até mesmo MPB 180 Dá pra rebolar gostosinho ao som de Caetano Velô? Quero falar que MPB é cultura, toma no teu cu, porra Rebolar Rebolar Rebolar, que ca... Muito melhor, sabe que MC Gorila Ah, eu vou gozar Foi pro caralho já Que nem MC Gorila Quem fala, quem canta essa porra Fui fazer a mão Cheio de tesão, passei a mão Até o chão, tá ligado? Se tiver uma garrafa, melhor ainda Que aí eu desço até a boquinha Opa, meu primo Evidência MPB não, jumento Tipo, nem tudo nessa vida é hortia Mulheres de short curto Homens em camisa Fodre Um cérebro bem forte Ah, pô, tamanho do pênis Lado instruído, sim Deixa qualquer espécie encantar Ó, ó o tamanho do pênis Ó o pênis, ó o pênis Ó o pênis Ah, cê é desses que não gosta de carnaval Acertei Jamais perderia um segundo do meu tempo Com esses costumes fúteis Prefiro ler tudo Sei E se tiver no escuro? Lê como no escuro? Sempre tem um jeito Ihhh 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 Ai o Ness Sempre tem um jeito de ele comer no escuro É É É Barão Você não seja Não tem um liguadajada Da-erro Dá-se a chave esperto Mas a Porsche que nem sabe contra o que você tá lutando Ué Um grilo de Chernobyl É como o Freud dizia Julgar é fácil Quero ver deixar eu mamar Se eu tenho sapido assim Me diga Por que a bota a gente calça E a calça a gente bota Pra não sair pelado E se a laranja se chama laranja Por que o limão não se chama verde? Por que o limão não fala Pra chamar esse tal de verde Sabia que tem mais sério Sim, eu sabia Você que não deve saber quem veio primeiro O ovo ou a galinha Eu odeio essa, é muito ego Ué, por que depende do motoboy? Não entendi É da cueba Rapaz, mas agora é sério Grilo, o que é a vida? A vida é aproveitar cada momento Como se fosse o último, fazendo o que gosta Com quem gosta Filosofia do nada O que é a vida? A vida é ser feliz, curtir, respirar A pureza do ar de cada dia O que é a vida? A vida é o combo de dois pop-sum por 30 reais O que é a vida? Eu não sei O que é a vida? Eu não sei, eu não sei O que é a vida? Como dizia o filósofo Piton Tudo na vida é quanto você quer comer ou o quê? A porra A porra Ei, mãe, isso aí não se faz não, barão Isso aí não se faz não Atenção Devido a uma barreira misteriosa Sombria Que prendeu nós aqui O show do chiclete com banana Vai atrasar Se tiver um teitinho andando mole Eu vou pegar Vou pegar Quase, hein, gordinho? É foda Estão separando os blocos até com barreira Ter que pagar pra entrar no carnaval é foda A porra Tá tocando um forró, boys Rapaz, como dizia o Itador Eu vou tacar o foda Se meteu louco Hoje eu só saio dessa festa Carregado Pra você que nunca viu de perto Isso aqui é uma carteira de trabalho O maluco do Tranca na faculdade Tá trabalhando o voicemaker, mano É quem escreveu o roteiro, pô Você deve ter vários problemas com os pais Mas quem sou eu, né? Que lástima O marido morreu quando é nada Tá vendo o que você quer dar pra ele Quem comeu sua cachorra ou negume? Vem de mim, Black Eye Pizza Marrito Você conhece o Valdomiro? Valdomiro no seu cú e atiro E tem como se indicar? Então foda-se, porra Eu indico o meu nobre Meu consagrado Meu duro Itadori Pós-credito, pós-credito Notemos, notemos Notemos pós-credito, infelizmente Ai, Gabon Ai, Gabo Foi Luanzino, voz Tu não presteu atenção, não? Que era a voz do Luan, bicho Ai, rapaziada Calma lá, barão Oxi Abão Abão Ei Vida bom Vida bom Vida bom